Imagine que um parente seu, ou até mesmo você, sofre um acidente e precise de uma transfusão de sangue. Mas chegando ao hospital, o estoque está vazio. Bom, essa situação pode sim acontecer aqui em Petrópolis, já que o banco de sangue do Hospital Santa Tereza está trabalhando com apenas 40% do ideal. Precisa aumentar esse fluxo de doadores. A gente está com uma média de 30 doadores dia, precisa de uns 40 doadores dia para a gente atingir uma meta. Essa meta é baseada realmente de acordo com a nossa demanda. Esta era a situação da geladeira do banco de sangue quando nossa equipe chegou. Para que a repartição funcione nas condições ideais, é necessário que 40 pessoas doem sangue diariamente. Mas de 1º de maio até hoje, no registro constavam apenas 669 doadores. O que muita gente não sabe é que doar sangue é um processo rápido. Ela chega na recepção, é feito um cadastro, tem uma triagem clínica para ver se realmente a pessoa pode ou não doar. Depois a coleta em si e o lanche. Nesse processo, a pessoa dura em torno de uns 40 minutos. Mas o ato mesmo, a doação, é de 5 a 8 minutinhos. Um outro fator apontado pela coordenadora, que pode justificar a baixa procura, é a contraindicação de doação pós-vacina contra a gripe. Campanha iniciada há um mês. Na verdade, a vacina da gripe, a gente tem que aguardar no mínimo 30 dias. Para quem se vacinou, tem que aguardar 30 dias para voltar a doar. Ou doar sangue e depois fazer a vacina. Para doar, é necessário estar atento a algumas orientações. Em relação à idade de 18 a 65 anos, a pessoa precisa vir com um documento de identidade com foto. Não precisa estar totalmente em jejum, somente jejum de alimentos gordurosos. Caso esteja tomando algum medicamento, ou ligue para o banco de sangue para se informar a respeito desse medicamento, ou traga um nome para a gente poder avaliar.